1, 2, 3, 4 Tanto tempo pra falar O que sinto por você Não dá mais pra esperar Quero dizer Foi difícil aceitar Você teve que partir Não consigo superar Volta pra mim Porque quando a saudade aperta Coração reclama sem parar Das fotos que guardava apenas na lembrança Dói no peito me fazer gorda De todos os nossos momentos Da minha blusa suja de batom Palavra de amor, suspiros Debaixo do meu edredom Vem! Pra nós dois O amor que existe sempre vai durar Ainda é tempo pra recomeçar Temos o tempo do mundo Pra nós dois O amor que existe sempre vai ficar Ainda existe tempo de se amar Temos o tempo do mundo Pra nós dois Tanto tempo pra falar O que sinto por você Não dá mais pra esperar Foi difícil aceitar Você teve que partir Não consigo superar Porque quando a saudade aperta Coração reclama sem parar Das fotos que guardava apenas na lembrança Dói no peito me fazer gorda Dói no peito me fazer gorda De todos os nossos momentos Da minha blusa suja de batom Palavra de amor, suspiros Debaixo do meu edredom Pra nós dois O amor que existe sempre vai durar Ainda é tempo pra recomeçar Temos o tempo do mundo Pra nós dois O amor que existe sempre vai ficar Ainda existe tempo de se amar Temos o tempo do mundo Pra nós dois O amor que existe sempre vai durar Ainda é tempo pra recomeçar Ainda é tempo pra recomeçar Temos o tempo do mundo Pra nós dois O amor que existe sempre vai durar Ainda é tempo de se amar Temos o tempo do mundo Pra nós dois Pra nós dois Eita coisa boa Esse foi só um aquecimento Daqui a pouco tem mais